O suspeito de um crime é espancado durante o velório da vítima. Agora, peraí, ô Raíssa, como assim? Quem cometeu um crime foi no velório da vítima pra quê? Não tinha suspeita sobre essa pessoa ainda? Pois é, Riva, esse homem, segundo a polícia, foi levado pro velório da vítima por familiares e pessoas próximas da vítima. E lá ele foi espancado dentro da capela onde acontecia o velório. Mas essa história não começa aí não, viu? Começa, na verdade, com a morte desse homem que aconteceu em Marialva. Ele foi atingido por diversos disparos, disparos de arma de fogo, e logo em seguida foi socorrido. Antes de morrer, ele foi socorrido, levado pro hospital. Lá no hospital, os investigadores conversaram com ele e ele deu aí a pista pra polícia do principal suspeito desse crime, do suposto atirador. A polícia, então, de posse dessas informações, começou a investigar. Só que essa informação também chegou aos ouvidos dos familiares dessa vítima, que tomaram essa atitude drástica. E olha só o desfecho dessa história. O homem que foi espancado na capela foi socorrido, foi levado pelo corpo de bombeiros de SEAT pro hospital, mas não resistiu. Ontem, o hospital divulgou aí a morte cerebral desse homem. Agora, a polícia, que disse que não vai abandonar o caso, agora, em vez de investigar uma morte, vai investigar as duas, porque as pessoas suspeitas desse espancamento também vão ser investigadas. Riva.